E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me seja bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês alguns menus que poderiam ser levados para o PS 2022, será, cara? Eu vou mostrar pra vocês porque tem algumas páginas postando já os novos menus, entre aspas, do novo game. Eu vou explicar pra vocês a veracidade desses menus, de onde eles saíram e se tem a possibilidade ou não da Konami utilizá-los na próxima versão, né, rapaziada? Então fica ligado até o final do vídeo que vai ser bem interessante, bem bacana. Eu vou mostrar os três menus pra vocês, muito bonitos, que poderiam sim ser levados para a Konami. Já é uma sugestão, já é uma ideia, né, cara? Então vamos dar o like, vamos tentar fazer esse vídeo chegar à Konami, que eu tenho certeza que se eles utilizassem esses menus, cara, mano, seria muito top, cara. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação relacionada a PES e FIFA nos próximos dias e sem perder tempo, galera. Vamos pro vídeo. Bom, rapaziada, vocês já estão vendo alguns menus aí na tela. Eu separei três menus diferentes com diversas telas de download, telas de partida, telas de escalação, de menu em principal, menu inicial. E vocês vão vendo sim alguns menus que podem ser levados para o PES. Bom, mano, esses menus são oficiais, antes que muitas pessoas perguntem, porque tem muitas pessoas postando como menus oficiais, cara. São? Bom, rapaziada, não são menus oficiais, são menus concept, ou seja, menus conceito que são criados por fãs, designers ou coisas do tipo, que fazem esses menus como, entre aspas, sugestões para a Konami poder estar utilizando, né, rapaziada. Eu vou explicar pra vocês também essa treta que tem entre designers desse tipo, a Konami também que não dá muita atenção pra eles. Por quê, né, cara? Vocês estão vendo uns menus aí na tela que são feitos por um fã, como eu falei pra vocês, e os menus são sensacionais, né, cara? São nota 10. Esses três, pelo menos, que eu separei pra vocês, são impressionantes. São os melhores que eu vi feitos, pelo menos produzidos, para, quem sabe, serem utilizados para o PES 2022. E, na maioria das vezes, o que que acontece? Esses fãs que criam esses menus, por exemplo, eles criam gratuitamente e disponibilizam gratuitamente para a Konami poder estar utilizando, até cobra uma taxa simbólica, né, rapaziada, para a Konami poder estar utilizando. Só que a Konami, eles não dão muita atenção pra esse tipo de fã, pra esse tipo de produção executada por um fã da franquia. Por quê? Porque, há uns dois anos atrás, mais ou menos, teve um fã que criou umas artes sensacionais. Se você quiser ver ela, dá uma olhada aqui no card, porque é um vídeo bem antigo que eu postei. Teve um fã que criou umas artes de menu, tanto para a Master League, quanto para o modo partida rápida e qualquer outro modo do game. Muito, muito top, cara. Ele disponibilizou gratuitamente para a Konami poder estar utilizando, só que a Konami simplesmente cagou pro cara, velho. Cagou pro cara, não só pra ele, mas como fazem todos os anos. Todos os anos temos fãs que produzem artes de menu sensacionais, como essas que vocês estão vendo aí na tela. E a Konami caga pros caras, né, cara? Eles cagam, velho. Mano, esses menus que vocês estão vendo, eu acho que, mano, muito bonitos, sensacionais. Eu curti pra caramba todos eles e eu quero fazer esse vídeo de uma forma de divulgação. Eu quero que vocês também, se vocês sabem quem são os criadores, eu achei essas imagens na internet rodando por diversas páginas. Deixa aqui nos comentários que eu vou destacá-los na descrição aqui no vídeo, pra vocês também darem uma atenção maior para eles. É porque realmente essas obras são muito bem executadas, né, cara? Muito bonitas mesmo esses menus. Eu curtiria de ver qualquer um dos três no PES, né, cara? Se eles pintassem no PES seria fenomenal. É claro que um dos menus está com a qualidade bem baixa, está todo pixelado, está com a qualidade da imagem bem baixa, mas infelizmente eu não consegui achar ela com a qualidade melhor, né, cara? E como eu curti o menu, eu estou também destacando ele pra vocês, né, rapaziada? O que acontece anualmente com a Konami? Vocês sabem que não é novidade pra ninguém que esse ano teremos novos menus para o PES. Isso é certeza que vai acontecer, né, cara? Porque esse menu clean, esse menu totalmente simples que foi utilizado na versão 2020, 2021, só será levado mesmo para a versão Season Update que irá permanecer na antiga geração. Mas para a nova geração teremos um novo menu totalmente refeito, né, cara? E será que a Konami vai fazer um novo menu muito top dessa vez? Eu não sei, né, cara, porque nesses últimos anos eles deixaram bastante a desejar, porque eu todos os anos, quando tem um novo jogo do PES para ser lançado, eu destaco esses menus para vocês, esses menus conceitos, né, cara? Com uma possível possibilidade da Konami poder trazer para o seu game. Só que eles ao invés de preferirem utilizar essas artes dos fãs que por muitas vezes saem gratuitamente ou até saem por um valor bem abaixo do que eles pagariam, eles preferem pagar muito dinheiro, milhares de dólares, milhares de euros, sei lá, cara, para um designer que, mano, faz uma arte totalmente simples, que na maioria das vezes não se identifica com a franquia, né, cara? É um cara que possivelmente nem sabe que o PES existe. Eles pagam muito dinheiro para o cara fazer uma arte muito simples, né, cara? Que na maioria das vezes... Mano, a galera, pelo menos a maior parte das pessoas que jogam PES nem curtem, né, cara, essa arte. E eu acho que é muito difícil de umas pessoas comentarem aqui abaixo que não curtiram essas artes que eu disponibilizei aqui para vocês. Porque eu, precisamente, curti bastante. Eu acho que esses menus... Mano, eu acho que a última vez que a Konami fez o menu de qualidade para o PES foi lá no PES 2012, né, mano? Que teve aquele menu com aquela imagem de fundo e tudo mais. Mano, ficou top demais, né, cara? E desde então eles fizeram os menus muito abaixos, né, cara? O PES 2013 teve um menu bacana. O 14 em diante foi decadência, né, cara? Foi por água abaixo. Só menu ridículo, né, mano? E dificilmente tivemos, depois disso, um menu que realmente fosse, pelo menos, aceitável, no mínimo, né, cara? Então a Konami tem que melhorar, pelo menos, esse menu. Porque como eu falo para vocês sempre, eu canso de falar, o menu é uma das telas mais importantes. Porque é a primeira impressão que a pessoa que joga o PES, pelo menos, pela primeira vez, vai ter do game. Então se for um menu feio, né, cara? O que eles já vão pensar do game logo de cara? Cara, se o menu é assim, mano, imagine a gameplay do jogo. Agora se for um menu bonito, atrativo, com design de cores, com uma paleta bem bacana, com que eles brinquem com as cores que nem, pelo menos, esse noturno que eu estou mostrando para vocês. Cara, a galera já vai curtir muito, né, cara? E é claro, lembrando, tem que ser um design clean, que é o design mais moderno a ser utilizado, que está sendo utilizado pela maioria dos designers que produzem, não só menus de games, mas também logotipos de marcas e coisas do tipo, né, cara? Então eu acho, sim, que a Konami tem que dar uma atenção maior. É claro, se não for utilizar esses três, pelo menos, se não for utilizar de algum fã, tenha uma maior atenção no menu por esse ano, né, cara? Porque o menu, pelo menos nos últimos anos, foram estruxulos, né, cara? Foram ridículos, né, velho? Eu espero que a Konami dê uma atenção para o menu, para muitas pessoas isso não faz diferença, mas pelo menos para mim e também para outras pessoas faz bastante diferença e impacta muito no game. É claro que não é o essencial, é claro, não é o mais importante, o menu, é claro, de longe não é a coisa mais importante de um jogo, principalmente um jogo de futebol. É a sua gameplay, é o seu gráfico também, seus modos de jogo, mas o menu também é uma parte essencial que a Konami tem que dar atenção. Se vai entrar de cabeça na nova geração, que dê atenção por todos os pontos, que façam tudo da forma correta, não deixem nada sobrando, né, cara? Nada feito de qualquer jeito, porque já vai sim ser um ponto negativo que a galera, assim, vai cair em cima no novo game, né, cara? Então espero que, pelo menos, se não for por utilizar algum desses menus que eu falei para vocês, dê uma atenção maior, né, cara? Faça um menu bem bacana. Esses menus que eu mostrei para vocês, lembrando, são menus de conceito, né, cara? São menus executados, criados por fãs, que são fãs da franquia, que curtem o game, né, cara? E fizeram, sim, esse trabalho para auxiliar a Konami por criarem esse próximo ano. Pelo menos esses menus, os três, como eu mostrei para vocês, têm uma base bem parecida, né, cara? Dos três, eles são bem parecidos, né, rapaziada? Entre eles, então acho que a Konami poderia levar essa pegada para a próxima geração de consoles, né, mano? E não fazer esse menu feito de qualquer jeito, como se eles colassem a imagem do Messi, colassem os ícones quaisquer e fica dessa forma, né, cara? É uma coisa totalmente simples que eu faço em dois minutos, né, mano? Espero que eles deem uma atenção maior para fazer um design bem bacana para o PES. É claro que a cor principal, como eu falo para vocês, deve ser amarelo, que deve sim ser a cor do PES central no próximo ano, então podemos esperar no menu amarelo, com paleta de cores vermelha, azul, por essa faixa, né, cara? Bem coloridão, né, mano? Dessa forma que deve ser executado nesse ano. Boa parte, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, né, cara? Lembrando, se puder deixar o seu like para me ajudar bastante na divulgação do vídeo, também se inscrever aqui no canal. Quem sabe possamos fazer esse vídeo chegar a Konami, né, mano? Então arrebenta de like aqui, quanto mais divulgação ele tiver, mais pode sim chegar perto de chegar a Konami e eles verem esse vídeo e darem uma atenção maior para essas produções que eu mostrei para vocês, né, cara? Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Lembrando, clica no gostei e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação. Até a próxima e falou! Tchau! 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 Tchau!